Eu vim aqui pra Sampa pra curtir uma balada No meio do evento arrumei uma namorada Ela falou tu mora onde? Eu falei mulher, não quero estresse Quer foder na zona sul ou foder na zona leste Ela falou tu mora onde? Eu falei mulher, não quero estresse Quer foder na zona sul ou foder, 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 foder na zona leste Quer foder na zona sul ou foder na zona leste? Quer quem? Tu quer quem? Tu quer quem? Para de mangada Tu quer a zona oeste ou quer foder na bachada? Quer quem? Tu quer quem? Tu quer quem? Para de mangada Tu quer a zona oeste ou quer foder na bachada? A partir de agora esse baile fica pequeno Vai descendo, vai descendo, vai de, vai de, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai de, vai de, vai descendo Prepara, prepara, prepara aí neném Prepara, prepara, prepara aí neném Senta na pica devagarinho Senta na pica do pico, 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 do p Só tabacada, piranha, tu vai na vara, relaxa, então não para, safada, tu se amar É o Rick TDA e porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nerd Eu vim aqui pra chamba pra curtir uma balada, no meio do evento arrumei uma namorada Ela falou, tu mora onde? Eu falei, mulher, não quero estresse, quer foder na zona sul ou foder na zona leste? Ela falou, tu mora onde? Eu falei, mulher, não quero estresse, quer foder na zona sul ou foder na zona leste? Quer quem? Tu quer quem? Tu quer quem? Para de mangada, tu quer a zona oeste ou quer foder na baixada? Quer quem? Tu quer quem? Tu quer quem? Para de mangada, tu quer a zona oeste ou quer foder na baixada? A partir de agora esse baile fica pequeno Vai descendo, vai descendo, vai der, vai der, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai der, vai der, vai descendo Prepara, prepara, prepara aí neném Prepara, prepara, prepara aí neném Senta na pica devagarinho Senta na pica do pico, 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 do p Tabacada, piranha, tu vai na vara Relaxa, então não para Safada, tu se amou E aí, pingue pobre Tá mandando tipo como, pai novinha Namorado novo, festa na hora Chegou, hein